Pós-feriado também teve acidente, né? É, na madrugada dessa sexta-feira, um motociclista de 35 anos morreu em uma batida contra um carro na região nordeste mineira. O acidente que vitimou o Paulo Manuel da Paixão foi registrado na BR-116 em Campanário. É, o Fantoni que chega pra falar, quando fala que é motocicleta, né, Fantoni? Aí, meu amigo, o estrago é quase que inevitável, infelizmente. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, segundo informações, esse motociclista, ele transitava no sentido norte-sul, ou seja, sentido a governador Baladares, quando, ao passar nas proximidades ali do aterro controlado de Campanário, numa curva, ele atravessou a pista. Dois veículos vinham sentido contrário, dois automóveis. O primeiro conseguiu passar, mas o segundo, infelizmente, foi atingido. O motorista desse automóvel chegou a puxar o veículo, desviar o veículo para a conta, para o acostamento, só que aí não tinha mais pista para que ele pudesse evitar a pancada, mas, infelizmente, houve a colisão frontal. Esse motociclista morreu no local, o corpo foi encaminhado ao IML, ficou várias horas sem identificação, mas depois a polícia conseguiu identificar, localizar os familiares na zona rural de Frei Gaspar, Nicomédias. E aí a polícia fez os levantamentos no local. A suspeita é que o motociclista, ou ele estava muito cansado, estava com sono, pode também, outra suspeita da polícia, suspeita, ingestão de bebida alcoólica, tudo isso está sendo verificado sobre o que teria motivado esse motociclista a atravessar a pista e atingir um automóvel que vinha no sentido contrário. E aí, Nicomédias, isso aconteceu por volta de meia-noite, quase entre meia-noite e uma da manhã. E aí você imagina, Nicomédias, a velocidade da motocicleta, mas a velocidade do carro em sentido contrário, o impacto que é, e é o que você sempre diz, motocicleta não tem proteção. O problema também, Fantoni, é que a gente às vezes fala desse equipamento chamado motocicleta que dá esse viés de deslocamento rápido, de economia, porque o consumo de combustível é baixo. Mas numa rodovia, a motocicleta é o mais vulnerável de todos os veículos. É um movimento de vácuo, de pressão de ar, de uma carreta passando, já desloca a pessoa, já passa por aí, que tristeza, a gente vai continuar falando disso aqui.